Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou Pedro Freitas e esse é o Explore Comigo. Hoje eu estou em um lugar muito especial para mim e para várias pessoas que acompanham o Explore Comigo. Eu estou na praia do Mucuripe, essa daqui é a Avenida Beira Mar, estou um pouquinho afastado. Aqui atrás de mim está o Riacho Maceió, que é um marco daqui da região do Mucuripe, ainda mais porque foi reformado essa parte. E ali na frente fica o Parque Bizão, que inclusive você já deve ter visto aqui no canal. Hoje eu vou falar para você sobre as 5 melhores praias para você curtir em Fortaleza. Então você que está vindo para cá, você que vai morar, vai turistar em Fortaleza, você vai agora descobrir comigo essas 5 melhores praias. De antemão eu adianto a vocês que pode ser que essas 5 melhores praias não sejam aquelas paradisíacas que você imagina, mas são praias lindas e que você vai adorar, que você vai gostar, você vai aproveitar o melhor de Fortaleza. Em quinto lugar eu separei a praia da Sabiaguaba. Essa praia aqui é mais conhecida aqui por nós, fortalezenses, gostamos muito de aproveitar essa praia. Ela fica na região leste da cidade, mais próximo da Praia do Futuro. Fica depois da Praia do Futuro, mais ou menos. Então quando você chegar aqui, você dá uma olhada, procura mais ou menos no mapa aí onde que fica a região. Lá também tem uma duna. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, vendo o pôr do sol na duna da Sabiaguaba. Lá é muito lindo, é um dos melhores lugares para você ver o pôr do sol de Fortaleza. Afinal de contas, lá em cima da duna você tem uma visão do Parque do Cocó, né, e do rio Cocó também, e de boa parte dos prédios de Fortaleza. E é na Sabiaguaba também que deságua o rio Cocó, esse rio tão lindo e maravilhoso que passa pela nossa cidade. Em quarto lugar, eu coloquei a Praia do Mucuripe. Essa praia que tá aqui atrás de mim, ela talvez não seja aquela praia para dizer que você vai ver água cristalina, que você vai querer entrar no mar. Mas aqui na Praia do Mucuripe tem stand-up, tem passeio de caiaque, tem passeio de barco. É uma ótima praia também para você ver o pôr do sol. A Enseada do Mucuripe em si é uma beleza à parte, você consegue ter uma visão linda da orla de Fortaleza. E é na Praia do Mucuripe que fica o Mercado dos Peixes. Então no final da tarde, ou mesmo no meio-dia, né, durante o dia, aí você pode vir no Mercado dos Peixes e aproveitar essa região. O Mucuripe, né, tem a Avenida Beira Mar, que eu já falei para vocês, e aqui tem muitas coisas bacanas, tem sorveteria, tem alguns restaurantes. E a noite aqui na Praia do Mucuripe também é muito interessante. Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre o bairro Mucuripe, sobre a Praia do Mucuripe também, andando aqui nessa região, e também tem um passeio de jet ski que eu fiz aqui, porque lá atrás fica o Yacht Club de Fortaleza. Então de lá sai alguns passeios de barco também, e esses passeios de jet ski que eu também já falei para vocês. E em terceiro lugar eu coloquei a nossa queridíssima Praia de Iracema. Ela que poderia ficar talvez em primeiro, dependendo daí do Fortalezência, né, porque a Praia de Iracema é realmente querida pelos cearenses, pelos fortalezenses, e pelos turistas também, porque lá na Praia de Iracema tem muitos hotéis, tem muitas pousadas. E lá na Praia de Iracema é onde acontece o nosso Réveillon. Lá fica o aterro da Praia de Iracema. Então grandes eventos de Fortaleza, né, quando a gente está em época normal, eles acontecem ali no aterro. Então você pode aproveitar. Também é um lindo lugar para você ver o pôr do sol. Não só isso, o nascer do sol também na Praia de Iracema é muito bonito. Cedinho da manhã também é um lugar que você pode ver os golfinhos passando, pulando, pertinho do espigão da Praia de Iracema. Então é muito comum, às vezes a gente vê no Instagram ou então no Twitter, as pessoas compartilhando imagens dos golfinhos na Praia de Iracema. É lá na Praia de Iracema também que fica uma das estátuas de Iracema. E eu acho que essa é a mais icônica da cidade, que é aquela que ela está com arco, né, e as pessoas adoram tirar foto ali. E um pouquinho depois, ainda no bairro Praia de Iracema, fica a Praia dos Crushes, que fica ali quase chegando na ponte metálica de Fortaleza, que está sendo revitalizada. E a Praia dos Crushes, né, é um lugar que a juventude de Fortaleza e os adolescentes têm aproveitado bastante. E em segundo lugar, eu coloquei a Praia do Meireles, pelos fortalezenses é conhecida como Praia do Náutico, porque fica o Náutico Atlético Clube ali, bem na entrada da praia, bem na frente. Ela fica no bairro Meireles, né, é o mesmo nome. E, mas assim, os fortalezenses chamam mesmo de Praia do Náutico. A Praia do Náutico é uma praia mais calma, que as ondas não são tão fortes, né, e eu sinto que depois desse aterramento que foi feito pela Prefeitura de Fortaleza, né, que aumentou a nossa faixa de areia, a praia ficou inclusive mais tranquila pra tomar banho. Agora, é um ponto que fica cheio de pessoas. Muita gente desce dos bairros, né, de Fortaleza, dessa parte aqui da Aldeota, do Meireles, pra ir pra lá. E de outros bairros também, acredito que talvez seja um dos pontos mais fáceis de você chegar de transporte público aqui na Beira Mar. E aí fica cheio de pessoas. Se você gosta, né, de muita gente, de muvuca, a Praia do Meireles é até aconselhada pra você. Claro, esse não é o momento pra gente estar aglomerando, pra gente estar no meio dessa muvuca. Mas, quando as coisas voltarem ao normal, com certeza, essa é uma das melhores praias pra você aproveitar a movimentação de Fortaleza, de você ver tudo muito cheio de gente. O interessante também da Praia do Meireles é que você tem muitos fast foods em frente, né, o McDonald's fica pertinho, tem alguns outros restaurantes que ficam perto, e também é na Praia do Meireles, que fica a feirinha na Beira Mar de Fortaleza, que é muito conhecida. Além dos vários e vários hotéis que tem nessa região. E em primeiríssimo lugar, óbvio, claro, não poderia ser outro lugar senão a Praia do Futuro. A praia mais estruturada do Brasil e a mais conhecida de Fortaleza, tem até filme com esse nome. A Praia do Futuro é, sem dúvidas, a mais movimentada, a mais procurada por fortalezenses, por turistas, pra quem vem conhecer Fortaleza, vem morar, né. Ela não é uma praia que tem tantos hotéis como a Beira Mar de Fortaleza. Também não é uma praia que tem tantos prédios residenciais. Até tem, mas não é tão movimentado assim como o Meireles, o Mucuripe e a Praia de Iracema. Então, é uma praia que você vai aproveitar pra conhecer, vai lá passar a sua tarde, o seu dia, mas geralmente você vai estar hospedado mesmo na Beira Mar de Fortaleza. O que eu gosto da Praia do Futuro é realmente a sua estrutura. As barracas de praia, né, quando eu menciono aqui, eu acho que muita gente pensa que são aquelas barraquinhas que ficam no meio da praia e aí o pessoal senta lá com a cadeira de praia, e não é isso. A Praia do Futuro, as barracas dela, né, são como se fossem restaurantes na areia do mar. Muitas têm piscinas, chuveiro, têm cadeiras. Então, é realmente uma estrutura que você não vai encontrar em outra praia do Brasil. A Praia do Futuro também teve uma reforma recentemente, né, não tão recente quanto a Beira Mar, mas o calçadão dela tá muito bonito, tá muito bacana. E atualmente, à noite na Praia do Futuro também, ela tem um movimentado. Então, muitas dessas barracas de praia que funcionam durante o dia, elas também estão funcionando à noite com a programação. Então, vale a pena você conferir quais as barracas de praia que você quer conhecer. Além dessas praias, Fortaleza, né, a região metropolitana, agora falando de região metropolitana, tem algumas outras praias que são muito interessantes. Então, eu gostaria aqui de deixar em destaque duas praias muito importantes, que é a Praia do Porto das Dunas, aquela praia ali que fica pertinho do Beach Park, na verdade, é onde o Beach Park fica, né. E a outra praia que eu gostaria de falar aqui é a Praia do Cumbuco, que fica na Calcaia, já do outro lado, né. O Porto das Dunas fica na região leste e o Cumbuco na região oeste. Porque ambas não ficam na capital, ficam na região metropolitana. Mas aí, vale a pena você conhecer todas essas praias, programa direitinho, vê se cabe aí na sua programação de viagem. Eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer cada uma dessas praias de Fortaleza. Se você quer conhecer mais da minha cidade, desse lugar incrível, é só acessar o Explore Comigo. Aqui tem bastante informação, tem bastante vídeo andando pela cidade, falando como é viver em Fortaleza. E vai ser um prazer receber você aqui no Explore Comigo. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!